Olá pessoal, estamos chegando com mais uma super dica caseira para você. Nunca mais compre isso no mercado e faça você mesmo. Olha só que legal essa super dica de hoje. É uma receita caseira para dar brilho em alumínio sem muito esforço. É um brilha alumínio líquido. Vai valer muito a pena você aprender essa receita. Suas panelas de alumínio ficarão como novas. Esse detergente aqui vai ajudar na limpeza e no brilho das suas panelas. Essa receitinha que trouxemos para vocês hoje, que é de um brilho em alumínio, é bem simples e bem fácil de fazer. No mercado, um brilho em alumínio desse está em torno de R$ 7,00, R$ 8,00. Por isso vale muito a pena você aprender essa dica. Você vai economizar bastante. E você vai precisar de apenas dois produtos, o óleo de soja e o detergente. Vamos lá então. Vamos usar em torno de 400 ml de detergente. O detergente que você está acostumado a comprar aí na sua casa, não importa a marca. E vamos utilizar duas colheres de sopa de óleo de cozinha. Vamos começar. Vamos precisar de 400 ml de detergente. Então, um detergente que você encontra no mercado, ele tem 500 ml. Então, você vai fazer o seguinte. Você pode fazer dentro da garrafa mesmo, não tem problema. É só tirar 100 ml para deixar com 400 ml. Assim. E isso, depois que retiramos 100 ml, assim como está aqui, vamos adicionar aqui dentro duas colheres de sopa de óleo de cozinha. Em torno de mais ou menos 25 a 30 ml de óleo. Caso você não tenha óleo de soja, que é o mais barato, você pode usar outros óleos. Qualquer óleo que você tiver aí na sua casa. Nós estamos utilizando aqui o óleo de soja, porque é o mais barato e é o mais fácil também de encontrar. Depois de você colocar as duas colheres de óleo de cozinha dentro dos 400 ml de detergente, você vai sacudir. Vamos esperar um pouco aqui o óleo com o detergente e vai ficar nessa coloração aqui. Não tem problema. É bem parecido com o que tem no mercado para vender. Essa dica é muito fácil e vale a pena você experimentar em casa. É realmente maravilhoso. Então só finalizando o nosso vídeo, eu super indico esse detergente. Para dar brilho nas panelas. Lembrando que você pode utilizar ele tanto no inox quanto no alumínio também. Confira agora algumas vantagens desse brilho alumínio caseiro. É fácil de fazer e a receita rende. Não é caro para fazer e é eficiente. Serve para dar brilho em inox e alumínio. Facilita o trabalho na hora de limpar seus utensílios. A gordura é removida com facilidade, oferece praticidade. É só esfregar a esponja ou a palha de aço na hora de lavar os alumínios. É só colocar um pouquinho na esponja ou palha de aço e esfregar nos utensílios. Em seguida, enxágue como de costume. Não precisa muito esforço para deixar seus alumínios brilhando. Curtiu a dica de hoje? Deixe um coração nos comentários. E conta para a gente de qual cidade você está nos assistindo.